Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, é o seguinte, hoje eu estou com um vídeo aqui do Galaxy Acer. Esse é lá o seguinte, ele está em curto, beleza galera? Ele está em curto. E hoje eu vou dar uma dica para vocês como é que faz para estar achando curto com a técnica do breu, beleza? É o Galaxy Acer 5830C, 3830C, beleza galera? E lembrando, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, beleza? Joinha positivo, pode ser negativo, positivo, vai da sua escolha, beleza? Mas eu gostaria que você deixasse seu joinha positivo, se inscrevesse no canal, beleza? E ativasse o sininho para receber a notificação dos vídeos, beleza? Novo vídeo do canal, beleza? Valeu galera, vamos lá ao vídeo, valeu! Galera, é o seguinte, ó, continua no vídeo aqui, ó, do Galaxy Acer, o modelo igual eu falei lá, 5830C, vamos estar ligando a fonte aqui, ó, ligar a fonte aqui, certo? Vou ligar a fonte aqui, ó, vocês verem lá que está em quatro pontos, vou colocar aqui quatro pontos, quatro pontos, quatro pontos, três pontos, nove volts, vou encostar aqui, ó, encostar aqui na carcaça, ó, Vou encostar aqui na carcaça do slot chip, ó, encostar aqui, ó, na carcaça do slot chip, Está encostado ali, e olha lá o consumo, ó, tá vendo, ó, a nossa placa está em curto, tá vendo, ó, o consumo, a placa está em curto, beleza? Esse celular liga normalmente, só que ele está com alto consumo, beleza? Eu vou desligar aqui, ó, e vou ligar ali, e vou ligar aí para você ver que ele está ligando normal, beleza? Só vou dar um pause aqui, beleza? Aqui galera, ó, continuando aqui, ó, tá vendo, ó, tá ligado aqui, beleza? Ó o consumo lá, ó, tá vendo? Tá com consumo. Vamos ligar o celular, para ver se ele liga, como eu disse, ele liga normalmente, entendeu? O celular já ligou, já está funcionando, já está ligando, só que igual a gente observamos, ele está em curto, beleza? Eu vou estar passando, igual eu falei para vocês, eu vou estar passando a técnica do brilho aí, Uma técnica que já existe aí, já tem muitos vídeos no YouTube, mas eu vou estar mostrando para vocês aí, como é que eu fiz para estar achando o corpo desse celular, beleza? Com a técnica do brilho. Não sei lá, está ligando, funcionando normalmente, beleza? Aí vamos lá, galera, vamos achar o curto desse celular com a técnica do brilho, vamos lá. Vou desligar aqui, ó, desligar aqui. Vamos lá, galera, continuando com o vídeo aqui, beleza? Beleza? Do Galaxy A5830C, beleza? Eu vou estar jogando o brilho aqui, no local que está esquentando, que é esse local aqui, beleza? Esse local que está esquentando, aí eu vou estar jogando o brilho aí, para a gente identificar aí o componente que está em curto, beleza? Eu vou dar um pouco de cuidado para não deixar cair o excesso, né, do negócio, meu Deus. E aí, beleza, galera, é o seguinte, eu passei o brilho, a pedra de brilho aqui, ó. Não sei se não conhece o brilho, esse aqui é o brilho, a pedra de brilho, beleza? Isso aqui é, tem uns que é preto, tem uns que é branco, beleza? Agora vamos ver qual componente que vai esquentar primeiro aí. Vamos ver qual que vai estar esquentando aí, beleza? Qual que está aí em curto? Vou encostar aqui no terra, galera, ó. Vou encostar no terra aqui. Vou encostar no terra aqui, beleza? Vamos ver o que vai acontecer. Gostei no terra. Gostei no terra. E observamos aí que esse C.I., ó, esse C.I. aqui, ó, é o que está esquentando mais, ó. Esse C.I. aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse C.I. é o que está esquentando mais, ó. Observamos aí que ele é o que está esquentando mais aí na placa. Gostei no terra. Gostei no terra. Vamos jogar um pouquinho de breu aí pra ver se realmente aí... Beleza. Beleza. Vamos lá de galera. Vamos fazer o teste de novo. Ver se é ele que está realmente. Se é ele que está bem curto. Então observamos aí. Que ele é o que esquentam. Eles que esquentam. Está vendo? e é ele mesmo que tá em curto tá vendo observamos aí que é ele que escreva e veja só e ele é o cara que tá em curto a beleza é o seguinte eu vou tirar ele aqui eu vou tirar ele aqui para ver se o curto som vou tirar ele aqui para ver se o curto som beleza é esse aí aqui ó esse aí beleza eu vou tá tirando ele aí para ver se o curto som e aí E aí E aí e a gente está aqui para ver se o curto som E aí E aí Amém. Tirei ele do lugar, certo? Olha ele aqui, ó. Tirei ele do lugar. Ok. Vou esperar a placa esfriar, certo? Vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui. Vamos ver aqui, né? A placa esfriar pra ver se o corpo já sumiu, né, galera? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui, eu acredito que é... Eu não tenho esquema de celular, mas acredito que é o PA de rede, entendeu? Verde rede. De rede ou Wi-Fi, alguma coisa aqui, entendeu? Que eu não tenho esquema de celular. Isso aí foi tirado, certo? Tá ligando ele na fonte aqui. Aí, galera, ó. O Curte já sumiu. Já não tem Curte mais na placa, ó. Tá ligado aqui, ó. Tá ligado, ó. O Curte já sumiu da placa. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Ó lá, ó. Tá ligado, ó. O cabo da fonte tá ligado. Tá ligado. Certo? Aqui, ó. Tá dando pra ver aí. Tá ligado. Eu vou tirar o celular aqui, ó. Vou tirar o celular aqui do porte que tá gravando aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. E mostrar pra vocês ali, ó. Tá vendo, ó. Será ligado aqui, ó. Certo? Que, pra nossa alegria, na fonte ali, o Curte já foi embora. Realmente, era esse carinha aqui que tava em Curta. Esse aí aqui que tava em Curta. Deixa eu focar. Esse aí que tava em Curta, ó, galera. Tá vendo aqui, ó. Esse aí que tava em Curta. Certo? Agora é só... Agora é só eu arrumar o outro CI e colocar no lugar. Beleza? Eu vou tá dando só um pause aqui pra tá mostrando pra vocês que o celular tá continuando... Continua ligando normal. Beleza? E o Consume... O Consume já sumiu, beleza? O Curte já foi sanado. Beleza? Tô com o celularzinho aqui de novo. Certo? Já coloquei a frente dele. E... O celular tá ligado. Tá vendo? É o mesmo celular. Ok? E nosso celularzinho tá ligado. E o Curto foi sanado. Beleza? O Curto foi sanado. Vem que o celular ligou. Terminou de ligar aqui. E o nosso... Cidadão que tava em Curto é aquele lá, ó. É aquele camarada ali que tava em Curto. Você lá tá ligando normal. Funcionando normal, ó. Vou apagar a tela dele aqui, ó. Tela apagada. Olha o consumo. Filé, ó. Tá vendo? O consumo zerou. Vou apertar aqui pra acender a tela. Voltou o consumo. Tela acendeu. Beleza? Apaguei. Gerou o consumo. Tela apagada. Vou acender a tela. Voltou o consumo. Beleza? Sei lá. Funcionando filé. Beleza. Galera, é isso aí. Eu quero agradecer vocês por estar assistindo os vídeos do canal. Beleza? Beleza? Se você gostou. E se esse vídeo te ajudou, galera. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Beleza? Ativa o sininho pra tá recebendo as notificações dos novos vídeos do canal. Beleza? Compartilha nas suas redes sociais. E lembrando que em breve, quando ele terá dois mil inscritos, eu vou estar fazendo sorteio no canal. Beleza, galera? Um forte abraço a todos. Valeu. Fui! Fui!